Olá pessoas, bem-vindo ao último vídeo de 2018! Gente, tá acabando o ano e pra te ajudar a fazer essa passagem de ano ainda mais gostosa eu vou te ensinar aqui algumas receitinhas que eu tenho certeza que vai deixar a sua sede ano novo muito mais gostosa. Então bora? Música 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 E aí, gostaram das receitas de hoje? Me fala o seguinte, o que você tá desejando aí pra 2019? Deixa aqui nos comentários as suas metas porque a minha vai ser fazer muita receita gostosa pra vocês arrasarem aí na cozinha e fazer coisas maravilhosas pra quem você ama. Então se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Música com muita gente se inscreve no ar teraz seco,úsica que faz as notificação. Tchau, treinando o que pecadores e diz o sininho pra quem ele já ali. E aí, ну um beijo, vou deixar um teimento aqui. Passou? Música